Grito Marcial Por conceder seu tempo Obrigado Então, o amor pelo jiu-jitsu começou bem depois O meu amor, na verdade, vem pela capoeira Eu comecei na capoeira ainda garoto Eu comecei capoeira com 7 anos de idade Eu comecei capoeira com o mestre Taroba Da cidade de São Carlos, interior de São Paulo Então eu fiz capoeira por 14 anos Então eu vivi, eu vivi a capoeira E depois, com o tempo, eu dava aula de capoeira numa academia Que tinha capoeira, que era eu que dava aula naquela época E tinha taekwondo e estava começando jiu-jitsu E um amigo meu que treina taekwondo me convidou para fazer uma aula Ele falou, cobrinha, eu fiz uma aula de jiu-jitsu E um garoto de 16 anos me segurou de uma forma Que eu não sei te dizer Assim, eu não consegui fazer nada Eu falei, não pode Eu falei, pô, você não é um cara de taekwondo Faz taekwondo, meu, tua vida inteira E ele falou assim, eu queria te convidar Para você vir fazer essa aula também Eu acho que vai ser bacana Esse meu amigo Eu falei, ah, estou meio sem tempo Mas ele tem final de semana? Ele falou, tem final de semana E eu fui num belo domingo Cheguei lá no domingo E estava esse garoto lá Esse garoto, eu me lembro como se fosse hoje Tinha 16 anos, mais ou menos, 17 anos Ele era faixa roxa E aí começamos a treinar Ele fez o aquecimento, tal, 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 tal E na hora, e aí tem o rola Que aí começamos Ele falou, agora a rola do rola Vamos rolar, tal, 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 tal E eu me senti, na verdade, uma criança com esse garoto Eu não consegui fazer nada Eu falei, mas isso aí não pode Eu pensei, né, porque no ser humano A gente procura, às vezes, algumas desculpas E naquele dia eu achei uma desculpa para mim Eu falei, hoje é domingo Pô, estou cansado Por isso que ele me segurou Eu voltei, eu falei assim Quando é que tem a próxima aula? Ele falou assim, a próxima aula tem de sexta também Eu falei, ah, eu vou de sexta-feira também Cheguei lá na sexta-feira Esse é São Paulo? Esse é interior de São Paulo A cidade se chama São Carlos E aí eu cheguei de novo Resumo nessa história, cheguei de novo Fui treinar com esse garoto de novo Eu falei, ah, hoje, hoje é meu dia E quando eu cheguei lá, comecei a fazer tal, 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 tal Foi pior Foi pior, não consegui fazer nada Esse garoto começava a me segurar de uma forma E eu, caramba, cadê minha capoeira? Como é que eu vou fazer isso? Não consegui fazer nada Quer dizer, capoeira é capoeira É uma coisa Jiu-jitsu é outra coisa É um agarramento É totalmente diferente Eu falei, pronto É isso aí que eu vou fazer a partir de hoje também Então eu comecei a fazer os dois Comecei a fazer capoeira E comecei a fazer jiu-jitsu Só que eu expliquei para o instrutor Eu falei assim, ó A minha vida é capoeira É o que eu amo Mas eu gosto de jiu-jitsu Eu posso começar a fazer jiu-jitsu também Uma vez por semana, duas vezes por semana Ele falou, não, não tem problema nenhum Você pode começar a fazer Só que um belo dia Ele, na verdade, veio e me convidou Para participar de uma competição Isso eu já estava treinando já Quatro, cinco meses com jiu-jitsu E ele me levou nessa competição em São Paulo E aí era um campeonato paulista De faixa branca E aí, com seis meses treinando Eu fui campeão E assim, treinando duas vezes por semana Eu falei, mas eu fui campeão Treinando duas vezes por semana Uma vez por semana aqui Jiu-jitsu E aí eu comecei a me dedicar mais Eu comecei a me dedicar um pouco mais E aí foi aí que, na verdade Eu fui deixando um pouco a capoeira do lado Para poder treinar um pouco mais jiu-jitsu Treinar um pouco mais jiu-jitsu Mas nunca Nunca deixei de treinar a capoeira Até porque Tudo que eu conquistei até hoje Foi graças à capoeira Ou seja Resumindo toda essa história A capoeira foi quem me preparou Para o jiu-jitsu Por isso que hoje em dia Tem muita gente hoje em dia fazendo A capoeira A pessoa que já treinava jiu-jitsu há muitos anos E hoje treina a capoeira Porque Isso foi provado E eu tento provar isso Que a capoeira Ela me preparou Para que eu fosse bem sucedido no jiu-jitsu Eu acho que se o cobrinha Tivesse começado no jiu-jitsu primeiro E não estivesse tido a capoeira Eu acho que não teria Chego aonde eu cheguei até hoje Muito legal Quem foi o seu professor de jiu-jitsu? De jiu-jitsu foi o Mauro Pacífico Eu tive meu primeiro professor Que foi esse garoto, na verdade Foi a minha introdução para o jiu-jitsu E aí eu treinei um tempo com a Lírio Campos E aí eu treinei com o Mauro Pacífico E aí depois do Mauro Pacífico Treinei com o Tererê Que tem uma outra história também Que eu fui morar em São Paulo Comecei a treinar com o Tererê E depois passei a treinar ali com o Fábio Gurgel Que é a mesma linhagem E depois vim parar em Atlanta, Georgia E hoje estou aqui na Califórnia É isso que eu ia te falar A gente está na sua academia Famosa academia que toda hora aparece no Instagram Que a gente olha Estou muito feliz Como é que foi a sua história? Como é que você veio parar aqui na Califórnia? Então, a história é assim Primeiro eu fui morar em São Paulo Certo? São Carlos, São Paulo Eu recebi um convite Vamos voltar rapidinho Fazer um resumo rapidinho Para você poder entender a história Nessa época, quando eu estava em São Carlos Eu já tinha Então eu tinha Eu dava aula de capoeira Eu tinha capoeira Aí já estava já no Jiu Jitsu Já há um bom tempo E aí só que eu era um confeiteiro Agora eu fui confeiteiro E aí eu resolvi Nessa época Quando eu peguei a faixa marrom Eu resolvi abrir a minha própria padaria Então eu abri minha confeitaria em São Carlos Só que a minha paixão Era capoeira E eu tinha o Jiu Jitsu também Só que eu pensei comigo Não tem como Eu ficar Fazendo o que eu estou fazendo Ou seja, não tem como eu competir Num alto nível Trabalhando numa confeitaria Doze horas por dia Enfim Aí o que eu fiz? Comecei a trabalhar nessa confeitaria Um certo dia meu professor me viu Que eu estava muito estressado Me levou para São Paulo E aí eu fui competir De faixa marrom em São Paulo Mas eu não estava treinando muito Nessa época E aí eu acabei chegando na final Cheguei na final de faixa marrom Num campeonato paulista também Só que eu perdi a final Eu estava chateado nesse dia Perdi a final E aí quando chegou o Tererê O mestre Tererê E me fez um convite Para que eu fosse morar em São Paulo E aí eu fui morar em São Paulo Quer dizer, voltei para São Carlos Falei com a minha mãe Mãe, eu vou ter que fechar a minha confeitaria A senhora concorda comigo E mãe é mãe, né? Mãe, meu filho É isso que você quer? É isso que eu quero, mãe E aí, fechou Fechamos a padaria Só que, né? Ainda nesse probleminha assim Eu tinha o meu filho Não probleminha, né? Mas na verdade eu tinha que cuidar do meu filho Com 17 anos Eu tive o Kennedy Caramba! É, 17 anos de idade Então, quando eu tinha o Kennedy E no Brasil nós sabemos disso, né? Que é a única coisa que te leva Assim, uma das coisas que você vai preso no Brasil É se você não pagar a pensão Te buscam até aqui Em qualquer lugar Em qualquer lugar, né? Então, assim, eu tinha esse compromisso Só que eu tinha uma reserva, né? E aí como eu fui convidado para ir para São Paulo Eu fiquei em São Paulo Só que eu tinha esse compromisso com meu filho E de pagar essa pensão todo mês E quando eu fui para São Paulo Eu fechei minha confeitaria Fui para São Paulo Fiquei em São Paulo Eu comecei a sofrer um pouco Porque meu dinheiro começou a acabar Minha reserva E aí eu tive que voltar Tentar negociar com a mãe do Kennedy Que é a mãe do meu filho E também falar para o Kennedy O Kennedy era criança Mas o Kennedy já entendia algumas coisas Eu tinha que falar Kennedy, meu filho Se eu conseguir ser campeão mundial de Jiu Jitsu Eu tenho certeza que eu vou mudar A minha vida e a sua vida Só que quando você é criança E a mãe Ou algumas pessoas ainda falando para ele Falando assim Não, meu, teu pai onde ele está Teu pai não vai te ajudar nunca Meu pai não está nem aí com você Muito novo Era muito novo Jovem, né? Mas eu já sabia que assim A única forma de eu poder ajudar meu filho Era me ajudando primeiro Não tinha como eu pegar e levar meu filho para São Paulo comigo E ficar comigo Que na verdade os dois iriam passar fome Então foi isso que eu fiz Então eu fui para São Paulo Fechei a confeitaria Fui para São Paulo E continuei treinando Treinando, treinando, treinando Já que eu falei da pensão alimentícia Alimentícia Chegou um certo dia Que a minha mãe me liga Meu filho Estou com um probleminha aqui em casa Falei Mãe, o que aconteceu? Filho Tem um mandato aqui para você Foi o mandato do que, mãe? Não, então A juíza quer te ver Eu fui Fui para São Carlos de novo Tal, tal, tal E aí Falei Aí me encontrei Com a Até esqueci o nome em português O cara que te entrega a intimação Oficial de Justiça Oficial de Justiça Exatamente Oficial de Justiça Me entregou E falou assim Olha só Você tem uma audiência Tal dia, tal dia, tal dia Pega um advogado Enfim, resumindo Eu fui até lá Fui até lá Com o advogado Pegou o advogado Nós fomos até lá E aí Por quê? Eu estava atrasando a pensão Vamos dizer que era para eu pagar 250 dólares Vamos dizer 250 reais Eu estava pagando 125 E eu diminuí Eu diminuí Eu comecei a pagar menos E aí eu cheguei no dia E eu falei Eu pedi licença Para eu poder falar Eu me lembro como se fosse hoje Para a juíza E meu advogado falou Só cuidado Como você vai falar Eu só quero perguntar assim Eu posso falar Ele falou Pode Enfim Ela falou assim Por que você não está pagando a pensão? E aí eu me lembro como se fosse hoje Eu falei assim O motivo que eu não estou pagando a pensão Quer dizer Eu estou pagando Mas é metade Mas o motivo que eu não estou pagando É que eu estou desempregado Eu estou morando em São Paulo E eu estou tentando Ser um atleta profissional Ela falou assim Espera aí Eu estou te entendendo Como assim Você quer ser um atleta profissional? Sim Eu estou querendo ser um atleta profissional Que se eu ganhar esse mundial Ela falou assim Não, não Vamos parar por aí Olha só Você tem uma obrigação E você tem que pagar essa pensão alimentícia Você tem que pagar isso Eu falei assim Mas eu não tenho trabalho Eu não tenho carteira registrada Não tenho mais nada E aí ela falou assim Vamos fazer o seguinte Quanto é que você está pagando? Eu estou pagando 125 Então você vai pagar Vai continuar pagando Você está pagando E quando você um dia arrumar um emprego Você vai pagar mais Mas aí naquela época Eu queria ser um atleta Não tinha registro Não tinha nada Eu continuei pagando aquele valor E aí eu consegui Me manter ali E aí em 2000 Eu passei um passando um pouco para frente Em 2005 Foi quando eu peguei minha faixa preta de jiu-jitsu Então eu peguei minha faixa preta de jiu-jitsu E aí eu lutei um campeonato em São Paulo Esse campeonato na verdade em São Paulo Era para eu ter lutado de faixa marrom Vamos dizer que faixa marrom Estava pagando hoje Vamos dizer hoje Vamos dizer aqui em reais também Seria hoje Em faixa marrom Seria 1500 reais Hoje E o faixa preta Eles estariam pagando 5 mil Era para eu competir de faixa marrom E aí uma semana antes Uma semana e meia antes E aí eles resolveram Me trocar de faixa Me graduar para a faixa preta E aí então Ao invés de lutar esse campeonato Como faixa marrom Eu lutei como faixa preta em 2005 Uma Copa do Mundo Que tem em São Paulo E aí nessa Copa do Mundo Ao invés de ganhar 1500 reais Eu fui campeão Eu fui campeão dessa competição E eu ganhei 5 mil E naquela época A gente está falando em 2005 Eu ganhei 5 mil reais Naquela época Naquela época era muito dinheiro E aí eu falei Opa, peraí Agora me deu aquela Consegui respirar Quando eu consegui dar aquela respirada Eu consegui pagar Os meus atrasos também Das minhas pensões que eu tinha Dos reajustes que eu tinha que fazer depois Consegui pagar isso Consegui ajudar um pouco o meu filho E aí eu, opa Mas depois daí foi quando Eu consegui me lançar No mundo do jiu-jitsu E aí eu fui convidado para o Japão Para fazer luta casada Seminário Lutas casadas de novo E aí foi quando eu comecei A respirar Quando eu comecei a respirar um pouco O que aconteceu? Em 2006 Foi quando eu ganhei O primeiro campeonato mundial Da CBJJ Esse 2005 Foi da CBJJO E 2006 Foi da Desculpa 2006 2006 Foi da CBJJ Foi da CBJJ E aí quando eu ganhei esse campeonato Foi quando Eu recebi uma proposta Para eu vir para os Estados Unidos Para dar um seminário Eu vim para cá Para dar um seminário Na academia do Mestre Jacaré E aí Que é em Atlanta, Georgia E aí o Mestre Jacaré Estava precisando De um professor Naquela época E aí ele me convidou Ele falou Cobrinha Você gostaria de vir morar Aqui nos Estados Unidos? Eu vi a oportunidade Da minha vida E aí eu aceitei Falei Mestre, sim, eu quero Quero vir para cá Quero ficar aqui O senhor está precisando De alguém Eu também estou precisando Eu quero vir para cá É uma experiência boa E aí resumindo Fim para Atlanta Ele me aplicou Para o meu visto De trabalho Que era o visto O1 De habilidades especiais Fiquei lá três anos e meio E aí dei seminários E guardei um dinheiro E tal, tal, tal E eu tinha um sonho De montar minha própria academia Então De Atlanta Depois de três anos e meio Eu decidi Fim para Califórnia E abrir minha academia Que é aqui Onde nós estamos hoje Que já faz Já se fazem oito anos Que eu estou aqui Com essa academia Aqui nos Estados Unidos E aqui nós estamos aqui É mais ou menos Resumindo Para você poder entender Mais ou menos assim A história Porque assim Às vezes vendo o Cobrinha Do jeito que o Cobrinha é hoje Todo mundo tem uma história Acho que todo mundo tem Uma história bonita Se eu começar a conversar Com vocês E fazer umas perguntas Eu vou entender também Que você teve uma história bonita Então acho que é legal Fazer esse resumo Para as pessoas poderem entender Realmente quem que é o Cobrinha Que o Cobrinha não é Só aquela pessoa Que hoje Faz aquele condicionamento físico E tem aquele Muitos dos capoeiristas Mestres de capoeira No passado Julgaram um pouco o Cobrinha Falando assim Ah, pô, mas ele está de kimono Ele podia fazer isso Não pensaram no bem O Cobrinha estava fazendo Para a capoeira Que pode ser de kimono Pode ser sem kimono Pode ser do que for Na verdade Entender Que o Cobrinha De alguma forma Está querendo ajudar a capoeira Por que eu quero ajudar a capoeira Porque na verdade Eu devo muito a capoeira Então Tudo que eu tenho até hoje Que eu conquistei no jiu-jitsu Até hoje Foi graças a capoeira Entendi Quais foram Se tem alguma luta específica Ou quais foram as lutas Mais difíceis Que você já teve No tatame E por que? Assim, na verdade Assim, luta para mim No tatame A luta no tatame Para mim Elas foram as mais fáceis Para mim A luta mais difícil Para mim Foi entender Que eu não poderia Desistir dos meus sonhos Até porque Quando você se prepara bem Eu acho que não tem Tanta luta difícil Para você Eu acho que as lutas Mais difíceis É com você mesmo Isso que eu entendo Como atleta E assim Falar uma luta Para mim Marcante Para mim Foi em 2006 Foi essa luta Em 2005 Esse campeonato de 2005 Que foi quando Eu ganhei O primeiro campeonato mundial Da CBJJO Que foi essa Copa do Mundo E depois Para você Pegar aquele carimbo Que realmente Você se consagrou No jiu-jitsu Que foi O meu primeiro campeonato mundial Que foi em 2006 Que foi o último campeonato mundial No Brasil E hoje em dia Isso acontece aqui Nos Estados Unidos Deixa eu te perguntar Qual o maior problema Que você vê Na comunidade do jiu-jitsu Na capoeira A gente sabe Que tem um probleminha ali Eu estou aqui Acontece também no jiu-jitsu E como assim Qual o tipo de problema Você é uma específica Na capoeira A gente tem um problema De grupo Que briga com o grupo O ego exacerbado De alguns mestres De alguns alunos E no jiu Acontece isso? No jiu acontece um pouco Acontece um pouco Mas é menos É um pouco menos Do que na capoeira Mas acontece também A vaidade O ser humano É muito vaidoso O ser humano É cheio de egos Então Mas já está melhorando Essa política Está acabando Tanto é que hoje Aqui teve um treinamento De sem kimono Que tinha alguns alunos ali Que não eram nossos alunos E as pessoas Vêm para cá Para fazer esse intercâmbio O que você diria Para um atleta? Porque assim Antes da gente começar A entrevista Eu comentei Que a luta mais bonita Que eu tinha visto dele Foi uma luta Que você perdeu Certo Com o Rodolfo Vieira Pela garra e tudo mais E tem atleta Que às vezes Não aceita uma derrota O que você poderia dizer Para esse atleta Que fica às vezes Amargurado Ou tem vergonha Não faz isso Não faz nada Assim Uma coisa Vamos dizer assim Uma coisa Que eu sempre falo Para o meu filho E foi desde o começo Da carreira do meu filho Tem que aprender A perder É a vida É a vida Não tem como Você só ganhar O cara que não aprende O cara que não sabe Perder Desculpa Ele não tem como Ele ser bem sucedido Porque assim A pessoa na verdade Ela vira uma pessoa mimada Quando eu digo mimada Que ela quer ganhar Naquele momento E tem que ser naquele momento Se a pessoa não ganhar Naquele momento Não é para ela Isso não existe Isso não é realidade Isso não é realidade O cobrinha Hoje as pessoas dizem O cobrinha é campeão O cobrinha é campeão Mas o cobrinha Teve várias derrotas Eu tive muitas derrotas E aprendi muito Eu aprendi muito mais Com as minhas derrotas Do que com as minhas vitórias Eu aprendi muito Então assim O cobrinha na verdade Já veio perdendo Desde o começo Eu perco desde quando Eu era criança Que todo mundo Na verdade naquela época Tinha Aquele garoto brigava Com um carrinho O cobrinha não tinha dinheiro Para comprar um carrinho Aquela criança tinha aquilo Aquilo Mas eu botei na minha cabeça E falei Um dia eu vou ser bem sucedido Eu quero chegar assim Fazendo assim 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 Eu tenho certeza Que um dia vai dar certo Vai ter que dar certo A gente vai ter que fazer A coisa acontecer Então eu vejo assim Que a derrota O verdadeiro campeão Tem uma frase que eu digo Que o verdadeiro campeão A gente se vê na derrota Como é que você vai lidar com isso? O verdadeiro campeão Não é aquele que ganha Aquela medalha de ouro não Porque a medalha de ouro Ela é muito fácil Você pega a medalha de ouro Chega em você Parabéns Puta, né? Pô, claro Você já está aí Quantos vão chegar em você E vão dizer Campeão, pô, não sei o que Agora, quando você perde Aí eu quero ver O quanto você é campeão Se você vai chegar No próximo dia aqui E vai treinar de novo O que você vai fazer? Ou você vai desistir? Se você desistir Para mim, você não é um campeão Agora, se você voltar E fazer tudo de novo Para mim, nos meus olhos Você é um campeão Levar a rasteira e levantar Exatamente Como no capoeira Exatamente Levou a rasteira Está sorrindo E vamos embora E continua É isso aí Perfeito Quais são Para a gente terminar Já te agradeço De coração É um prazer É um prazer Agradeço o Mestre Peixe Da Austrália Que fez a conexão Com a gente Fico muito feliz Inclusive, desculpa Inclusive o Mestre Peixe Treina jiu-jitsu também, né? É um jiu-jiteiro Jiu-jiteiro aí Veio aí um dia E apertou vários pescoços Aqui também É mesmo? É É Sinistro Sinistro Veio com Vem no programa Assim, cobrinha Eu treino, mas não sei Mas como você já Um pouco já é caporista Mas você já entende Quando o cara começa a falar Não, eu treino Mas não sei Não chegou de bigode, não Não, não, não tô meio parado Não sei o que, não sei o que Lá daqui a pouco Eu vi ele aí, ó Rolando e botando pra quebrar Então obrigado, Mestre Peixe E pra gente terminar Quais são os planos futuros Pra sua academia? Que a gente vê na internet Que você sempre coloca Treinos de capoeira Certo Quais são os planos futuros Da sua academia De jiu-jitsu Em conexão com capoeira Tem alguma coisa Que você planeja? Tem, na verdade assim Na verdade a gente já tem A gente tem Que todo sábado aqui Tem uma aula de condicionamento físico De capoeira Voltado pra ajudar Os nossos alunos de jiu-jitsu E a gente vai continuar também Fazendo o que a gente faz Que é o jiu-jitsu A gente procura não misturar muito Até porque a gente tem aula aqui Praticamente o dia inteiro Na academia Então a gente não tem um espaço Pra colocar uma outra arte marcial Na academia No momento Até porque a gente só tem um tatame Mas a gente tem todo sábado A gente tem aquele condicionamento físico Que é da capoeira E também dizer que o Cobrinha Também Agora eu venho resgatando Um pouco mais a capoeira também Que tem o Saracuru Que me dá umas aulas aqui também Tem o gravador Que vem também me dar umas aulas Tem o Felipe Verdun Também que vem me dar umas aulas de capoeira O Felipe vem pra cá O Felipe também vem O Felipe Verdun vem Mora em Barcelona Não, o Felipe tá aqui agora O Felipe mora aqui em Vênus O Felipe vem aí O Felipe me dá uma aula também De capoeira também Então eu tô sempre aí também Novamente tentando buscar conhecimento E tentando resgatar um pouco mais Aquele Cobrinha do passado Que jogava um pouco de capoeira também Galera, sem palavras Muito obrigado É um prazer Foi um prazer E satisfação Espero que vocês gostem da entrevista E o que precisar estou à disposição Obrigado Poxa, valeu Obrigado Nada, é um prazer Prazer Poxa, vida Meu pai foi um gato Grito Marcial A gente começa Love is the most powerful For letter word Love Love são as quatro letras mais importantes Correto Correto Love is the most powerful É a mais forte É a mais forte É a mais forte Can you yourself Call yourself a teacher Emotions 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 It takes ten hands To make a basket Ele vai falar basquete Mas você vai levando pra vida também E quem é esse Poxa, tô impressionado Quem é esse aqui O Wooden Ele na verdade Ele foi um professor De basquete Um coach Ah, ele foi um coach Exatamente Tem vários livros desse cara aqui Que eu vou te falar É um gênio É um gênio Isso aqui Isso aqui é muito legal O sucesso é um gênio O sucesso é um gênio O que é o sucesso direto De satisfecção Em saber que você fez o esforço De se tornar o melhor De que você está capaz Isso aqui é uma coisa Porque assim Todo mundo pergunta O que é o sucesso Tá aí Na verdade O sucesso Na verdade Nada mais é Você ter feito tudo Ao teu alcance Foi faith And patience Exatamente Acreditar e paciência Com isso aqui Com isso aqui Com essa pirâmide Eu montei uma pirâmide Muito legal Eu montei uma pirâmide Para o Kennedy Desde quando o Kennedy Começou de faixa branca Até ele chegar Na faixa preta dele Também Ah você passou isso Para o Kennedy Mas assim Diferente por assim Ó O Kennedy A gente vai fazer assim Nessa faixa A gente vai estar aqui Nesse ano A gente vai estar aqui 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 Nesse ano A gente vai estar aqui Meu filho Nesse ano A gente vai estar aqui Agora Chegou nesse ano A gente vai estar aqui Até a gente chegar aqui Mas a gente não chegou Ainda aqui Então a gente está Mais ou menos aqui Exatamente O melhor tem para dar Que os segredos Estão saindo tudo Aqui Olha Está filmando Eu não sabia Você está filmando ali Mestre Estou filmando não Estou filmando sim Muito legal Eu não sabia Que isso É É É É